Abito, árbitro, bola rola aqui no campo do São Januário, aqui nesse velho chegando o time ali do Flamengo, chutou, chutou lá pro Gouco, é o louco, Gouco, 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 Gouco. O que se chama é o louco, marca o primeiro gol do jogo, e do cara que nunca se atrasa na grande área, ele é o mais habitual, cadê, cadê todo mundo? mais trava. Mentira dele, hein? Chutou lá pro primeiro lado. Gol! Sabe de quem? É dele do ponto A. Do cara que nunca se atrasa na grande área. Que drible. Falta dois. Não se parou. Parafim do primeiro tempo. Driblou. Léo Bigol parou. Vem ele chegando. Vem ele chegando. Vem ele chegando. O Léo é louco. Léo é louco na cobrança. Vem ele na cobrança. Gol! Não, dá um bugger. Um bugger. Tá bom, vai. Já vai te dar aí. Lápido. Tá na mesa. Beleza. Vou comer logo. Obrigada aí, ô badudão. De nada aí. Ai, tô sentindo algo de ruim. Olha lá, meu chapéu. Já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.